É isso, e a Heloísa Vilela, gente, que já acompanha há muito tempo os conflitos, teve acesso ontem e fez uma entrevista exclusiva para o ICL, feita ontem, editada ontem, para a gente trazer aqui durante essa madrugada para vocês. Ela conversou com um dos maiores especialistas nesse conflito que tem no mundo, é o Hansi Baru, ele é presidente do Fórum Alshark, uma rede independente dedicada ao desenvolvimento de estratégias de longo prazo, justiça social e prosperidade econômica do povo do Oriente Médio. Hansi é palestino, escritor e jornalista, já foi diretor da Al Jazeera, uma das mais importantes redes de comunicação do mundo, e ele deu essa entrevista com exclusividade para a Heloísa Vilela, que a gente vai acompanhar juntos agora. Vamos assistir, então. Sr. Baru, o senhor pode nos dar o contexto do que está acontecendo na Palestina agora? A imprensa já fala em terrorismo, em ataque, muitos governos estão condenando a ação do Hamas. Para entendermos o contra-contexto, precisamos rapidamente tentar definir como esse assunto está sendo visto e por quê. É visto como se Israel estivesse sob ataque por parte de terroristas e que Israel tem o direito de se defender e está em uma posição moral e legal forte. Mas o que não nos diz é que Israel é uma força de ocupação militar que está ocupando a terra palestina. Isso não é o meu ponto de vista. É a lei internacional. Até os Estados Unidos reconhecem que Israel é uma força de ocupação militar, ao menos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. A força de ocupação não pode se colocar em uma situação de autodefesa, porque quem está ocupando é quem está violando os direitos dos outros. Número dois, Israel é um estado de apartheid. contra os palestinos que vivem em um sistema motivado racialmente, sem direitos legais alguns. Quando você está em uma situação como essa, e você sustenta, você alimenta essa situação e lucra com essa situação, você não está mais em posição de autodefesa. Os palestinos, de acordo com as leis internacionais, é que estão em situação de se defender. Mas esses não são palestinos atuando dentro da faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Eles estão indo para dentro de Israel. Mas vamos pensar de um ponto de vista racional. Esses palestinos em Gaza vivem sob um cerco de Israel há 17 anos. e a ocupação militar israelense desde 1967. Isso significa que temos aqui duas gerações de palestinos que nunca experimentaram a vida como um povo livre. E essa última geração, especialmente, não conhece a alternativa à guerra ou ao cerco. Eles não têm nada, até a água de Gaza. Entre 97% e 98% de toda a água de Gaza, de acordo com a agência da ONU, é suja. Provoca doenças. Até mesmo os hospitais. Eles não têm água limpa nos hospitais de Gaza. Então, você não pode vir a argumentar conscientemente que existe equivalência moral entre palestinos e israelenses. Os palestinos não são sequer cidadãos de segunda classe. Eles não são cidadãos. Eles não têm documentos, direitos, eles não votam, não têm nenhum tipo de democracia nem nada. Eles estão vivendo nas margens da humanidade, sob um regime de apartheid, que é financiado pelos Estados Unidos e pelos países europeus. Por exemplo, Israel usa todas as suas guerras contra a Gaza, cada uma delas. Depois, Israel faz uma feira de armas e mostra as que foram usadas contra os palestinos que vivem sob cerco em Gaza e apresentam vídeos nessas feiras para mostrar como efetivas, precisas, maravilhosas, explosivas essas armas são. Os palestinos são parte de uma experiência, uma experimentação. E aí, a gente se pergunta, aonde está a consciência da humanidade? Mas sabe o quê? O mundo compra essas armas. Israel hoje é o sétimo ou oitavo exportador de armas do mundo. E muitas dessas armas são promovidas como sendo anti-terror ou para-segurança. Essas armas são vendidas em muitas partes do mundo, incluindo países da África, países que não precisam de armas. Esse é o contexto. E surpreendeu todo mundo, porque é a primeira vez que se vê essa mudança de paradigma. Ninguém nunca esperou. Por isso estamos perplexos. Porque não existe histórico ou referência alguma para o que está acontecendo. Que consequências o senhor espera agora? Qual o próximo passo? Sabemos que a reação vai ser muito forte. Mas o senhor acredita que essa ação pode provocar pressão dentro de Israel a ponto dos israelenses pressionarem o governo para negociar com os palestinos? Vou te dizer por que os palestinos escolheram esse momento para fazer o que fizeram e o que eles querem. Escolheram esse momento porque os Estados Unidos estão exaustos militarmente. militarmente. Por causa da Ucrânia? Sim. E apesar de estarem lutando essa guerra através do sacrifício de outras pessoas, os Estados Unidos não têm armas. Eles estão pegando emprestado, pedindo ao Marrocos, ao Egito, a outros países. quem tem esse tipo de bala, esse tipo de munição, porque não conseguem produzir rápido o suficiente para atender as necessidades da Ucrânia. O fato de os israelenses também não terem alguns tipos específicos de bala é porque os americanos pegaram o estoque de emergência de Israel e mandaram para a Ucrânia. Os palestinos estão prestando muita atenção a isso tudo. e têm estimativas exatas de quantas armas Israel tem e por quanto tempo. O segundo motivo de terem escolhido essa estratégia em particular de ir para dentro de Israel foi porque eles sabem que Israel tem uma única arma na qual é superior aos palestinos. Os israelenses podem vir e bombardear, bombardear e não perdem ninguém. Mas agora que os palestinos estão lá dentro, eles não podem bombardear. Israel não pode usar sua superioridade aérea para destruir a resistência dentro de Israel porque os palestinos estão dentro das comunidades. Eles não querem ferir essas pessoas. Eles escolheram essa estratégia com esse propósito específico e também a normalização das relações. Os sauditas estavam a ponto de normalizar as relações com Israel. E os palestinos sabem que se os sauditas fizerem isso, Israel será inundado de dinheiro árabe. A economia israelense está encolhendo. 60% dos investimentos externos em Israel desapareceram em 2022. Esses números não são meus, são do governo israelense. Desapareceu porque eles não levam fé no Netanyahu. Dizem que existe um golpe contra a democracia por causa daquela reforma do judiciário e tudo mais. Israel não é estável. Eles escolheram esse momento para demolir qualquer possibilidade de investimento externo em Israel. Isso vai custar muito caro para Israel. Essa é a estratégia. Agora vou te dizer o que os palestinos querem. Querem libertar todos os seus presos políticos que são cerca de 5.500 e incluem nesse número os que estão presos sem acusação formal. Israel os chama de detentos administrativos e se dá o direito de mantê-los presos por anos sem um processo legal. Então eles querem a libertação de todos eles. Também querem que Israel pare de atacar lugares sagrados, cristãos e muçulmanos em Jerusalém. Além de ser uma violação das leis internacionais e da Convenção de Genebra, é uma violação também de qualquer conduta normal em uma guerra. Número 3, querem que parem com toda a expansão dos assentamentos. Israel tem expandido os assentamentos exponencialmente nos últimos anos e todos os pedidos internacionais para que parem nunca foram atendidos pelo governo de Netanyahu. Agora, eles querem anexar a terra palestina e torná-la parte de Israel. Isso significa que os palestinos viverão na terra deles, mas legalmente a terra será de Israel. Vão se tornar estrangeiros na própria terra, como tem sido o caso desde o começo, 75 anos atrás. Eles precisam parar e agora os palestinos sabem que tem ferramentas fortes e poder de barganha política que vai permitir uma negociação para conquistar alguns desses pontos. Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas estou muito seguro de que o mundo, o Oriente Médio, Palestina e Israel serão totalmente diferentes quando isso tudo terminar. Então o senhor espera que algum tipo de negociação comece como consequência dessa ação? Com certeza, tem que haver e haverá. Sabemos que comandantes e generais israelenses estão nas mãos da resistência em Gaza. Em 2011, um único soldado israelense foi libertado em troca de 1.025 presos políticos palestinos. A jihad islâmica já disse que tem 30, mas nós acreditamos que de 100 a 200 estejam nas mãos do Hamas e talvez outros. isso vai lhes dar muito poder de barganha e acho que é isso mesmo que estão tentando criar, ter mais poder para negociar. Como está vendo a cobertura da imprensa sobre tudo isso? A imprensa? Bom, como você pode ver, as pessoas comuns nas mídias sociais estão bastante confusas, mas muitos estão falando coisas que não esperávamos. Os palestinos têm o direito de viver em paz, de se defender. e eu acredito isso ao trabalho de milhares e milhares de ativistas das mídias sociais que as pessoas estão ouvindo fora da mídia corporativa e sempre repete a narrativa israelense. Essa narrativa continua a mesma em apoio a Israel e ninguém espera que mude, porque não se trata de despertar a consciência moral, nenhuma mídia corporativa que é financiada por muito dinheiro que vem de empresas, da indústria das armas e governos vai vir e dizer espera aí, isso está errado. Quem estamos apoiando Israel? Isso não vai acontecer. Mas acho que a pergunta é eles vão se tornar irrelevantes no longo prazo? Estamos criando um tipo de momento usando métodos alternativos de comunicação, especialmente com a geração mais nova de hoje, que vão marginalizar a mídia que definiu a percepção global sobre a Palestina e os palestinos ao longo dos anos. Eu acho que isso está acontecendo gradualmente e já está acontecendo. e já está acontecendo.